O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta 2 de março de 2012 Profecia da Guerra Israel-Irã Profeta do Senhor David O'War Então esta guerra da qual ele está falando em Apocalipse 19 De ferir as nações com a sua espada E os generais e a besta que se reuniu com os generais Que se juntaram contra o Messias Isto acontece quando o Messias está vindo do céu para Jerusalém Esta guerra aqui Esta não é a guerra do Irã contra Israel Não é Novamente A guerra nuclear entre Israel e o Irã que está prestes a acontecer agora Não é esta guerra Onde a besta é amarrada Com o seu falso profeta E lançados no lago de fogo Esta não é a guerra Israel-Irã da qual estamos falando agora Então que guerra é esta entre Israel e o Irã Mas antes de eu mencionar qualquer coisa Permitam-me avançar um pouco povo precioso Então qual é a guerra Israel-Irã Eu tenho um pequeno gráfico aqui Eu o chamei a linha do tempo profético de Deus E eu posicionei um lugar chamado hoje Em outras palavras é aqui onde nós estamos hoje E eu tracei uma linha horizontal E a primeira parte do lado esquerdo E eu o chamei hoje Significando onde nós estamos hoje E então eu tracei uma linha vertical para cortar a linha horizontal E então dentro do próximo segmento eu escrevi Tribulação Ouça-me povo precioso A guerra Israel-Irã Que vai acontecer Será tão severa Que haverá uma forte resposta Onde o Irã ataca de volta E vai explodir uma forte reação E será liderada pela Rússia Como vocês podem ver hoje Nas notícias que eu vou ler para vocês hoje aqui Como que a Rússia adverte A Rússia adverte Israel e os Estados Unidos Para não atacar o Irã Então você começa a ver o papel central da Rússia Nesta guerra Até mesmo as usinas nucleares no Irã Elas foram construídas pela Rússia Eu quero ler para vocês muitas reportagens de notícias do Haaretz Haaretz é um jornal israelense Mas quando esta guerra acontecer Ela será tão severa Que vai fazer com que Israel assine um tratado de paz por sete anos Um tratado de paz falso E isto significa que quando esta guerra acontecer Ela acontece no tempo quando o arrebatamento está aqui Porque Quando ela acontecer Israel é obrigado a assinar um tratado de paz por sete anos Que é falso Com os Estados Árabes e a Rússia Os inimigos de Deus Esta é a tribulação O arrebatamento terá acontecido Shalom Prepare o caminho O Messias está vindo 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 Legenda Adriana Zanotto